Faixão de minha vida, vulnerável Música 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 Na coelha da esquerda me revo, recebo o nome da mulher que amo Como um cigarro me peço, mas eu não vou, a missa de novo, vou te ver Um tom no barra sabe que eu Com todo o meu nome em minha vida Ele também sabe o que aconteceu Pois não perdi a minha burra ferida Pelo mal mentira ela foi embora Descrito a beijota, guarda e ferida Sobre o céu, essa dor que não sai Ai, que desculpa, que ela chega Ai, não é esquecido, amor, que estava vindo Cada dança também está vivendo Descrito a beijota, mulher, que ela Com um cigarro de testo A beijota, a beijota, a beijota